Olá meus amigos, tudo bem? Tudo certo? Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui nesse vídeo do canal Central Granal Eu sou o repórter Matheus Fernando Começando mais um conteúdo aqui no canal, conteúdo de Inter O Colorado que se prepara para fazer a sua estreia no estádio Ibera Rio nesse campeonato brasileiro Na segunda rodada que o Internacional vai receber o Flamengo domingo às 11 horas da manhã E claro, toda a cobertura, sei lá e também o pós-jogo aqui comigo O repórter Matheus Fernando está dando todas as informações do Internacional para te ficar bem atualizado Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre Mário Fernandes, a preparação do Internacional para esse jogão contra o Flamengo E também um pouco sobre o jogador que vai se beneficiar com essa saída aí do Mário Fernandes E também sobre a expectativa da torcida Vamos estar aí nesse vídeo falando de Mário Fernandes Como todo mundo sabe, a gente trouxe também aqui informação em primeira mão para vocês também Que ontem à noite o Mário Fernandes simplesmente chegou para a direção do Colorado E pediu uma reunião e falou Eu não quero mais jogar no Internacional Lembrando para vocês que tinha contrato com o Colorado até o fim do ano As partes aceitaram ali, de início o Internacional estava meio redutivo Até porque tem um busto lesionado e não tinha outro jogador à disposição na linha Para fazer essa situação de lado direito de campo Porém, o Colorado foi convencido pelo jogador a romper o contrato Mas as coisas não foram aí as mil maravilhas Porque nesse rompimento de contrato nenhuma das ambas as partes vão ter que pagar aí uma multa rescisória Porém, se o Mário Fernandes assinar com qualquer clube até dezembro Que é o tempo que ele tem de contrato com o Internacional O clube que assinar com ele vai ter que pagar uma multa rescisória no ato da assinatura do contrato Nesse rompimento, o Internacional deixou o Mário Fernandes livre de qualquer pagamento de multa O Internacional também se absteve de pagar qualquer multa Porém, se algum clube contratar o Mário Fernandes E possivelmente aí, quem pode fazer uma carga no jogador é o CSKA da Rússia Se o CSKA da Rússia, por exemplo, for lá e contratar o Mário Fernandes Seja por compra, por empréstimo, seja o que for Vai ter que pagar a multa de rescisão de contrato com o Internacional O Mário Fernandes que alegou problemas psicológicos Não quis mais jogar com a camisa colorada Ele teve incluso nesse ambiente que se tem no Internacional de Cobrança O time não vem dando resultado, por mais que vença, não vem dando resultado de campo A torcida vem avaiando, cobrando muitos jogadores E o Mário Fernandes faz parte aí desse embrole todo Ele que estava se recuperando de uma lesão na coxa, no posterior da coxa direita Ligou apenas 5 jogos com a camisa colorada Nenhum gol, nenhuma assistência, 298 minutos em campo Sem produzir nada muito de eficiente Talvez não vai deixar nenhuma saudade aí para a torcida colorada Fechou? Vamos avançar aqui falando aí de Campeonato Brasileiro O Colorado que se prepara, como falei, para enfrentar o Flamengo Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro E o Berrinho vai fazer a sua estreia aí no Brasileirão de 2023 E o Staff Colorado, a direção também, todo o marketing do Inter Já anunciou nas redes sociais oficiais do clube Que já tem mais de 35 mil ingressos vendidos Superou a meta que era esperada de 30 mil torcedores O único setor que ainda cabe ingressos Se é que já não fechou até o momento que eu estou gravando esse vídeo É o setor do coração gigante lá do estádio Beira Rio Então pode ser que no momento que eu esteja gravando esse vídeo Já não tenha mais vendido, não tenha mais à disposição Nenhum mais ingresso para ser vendido para esse clássico E aí pessoal, como eu falei O Colorado que vem de empate contra o Fortaleza Na estreia do Campeonato Brasileiro no Castelão No último fim de semana, nenhum saiu vencido Se deu empate, o empate fora de casa é um bom negócio para qualquer time Porém o Colorado no estádio Beira Rio tem que fazer valer seu mando de campo E vencer esse jogo, por mais que seja duríssimo, seja difícil Contra o Flamengo O Flamengo que vem de um técnico novo, Jorge Sampaoli Que já treinou o Santos, enfim É o técnico do Flamengo O Flamengo que vem de vitória diante do Nublense por 2x0 na Copa Libertadores da América E o Colorado também vem de vitória na Libertadores Vem embalado por vitórias na Copa do Brasil E também de empate no Brasileirão E agora tem essa difícil missão aí de segurar o Flamengo O Colorado que tem algumas modificações possíveis para essa partida E eu vou trazer para vocês pessoal, mais ou menos Na minha colinha aqui, mais ou menos uma escalação possível no Internacional Que pode ter 3 modificações dependendo do que o técnico Mano Menezes vai aprontar Para a escalação dessa partida Vamos lá então Que é Ilerno Gomes, nenhuma dúvida Igor Gomes, que eu vou falar dele daqui a pouquinho Mercado, Vitão, René Aí que está a dúvida Aí que surge a dúvida no meio campo Vai ser Campanharo? Vai ser Baralhas? Vai ser Johnny? Vai ser Depena? Vai ser Campanharo? Vai ganhar chance como titular? Será Campanharo? Depena? Campanharo? Johnny? Baralhas ou Depena? Aí que está a dúvida Se eu tivesse que apostar Vai ser Johnny e Baralhas Talvez o Maurício entre nesse time titular Ele que se recuperou de lesão do quadril Teve disposição no jogo contra o Fortaleza Na última rodada, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro E agora pode ganhar mais uma vez a chance como titular No lugar do Pedro Henrique Eu acho muito difícil Mesmo jogando no estádio Beira-Rio Que o técnico Mano Menezes vá se jogar aí Contra o Flamengo Mesmo sendo no Beira-Rio com 3 atacantes Talvez coloque o Maurício para fazer aquele corredor do lado direito Até para dar um apoio para o Igor Gomes E joga o Wanderson Alan Patrick centralizado Wanderson, Maurício e Wanderson E lá na frente tem essa dúvida né Se vai ser alemão ou Luiz Adriano Se eu tivesse que apostar o técnico Mano Menezes Vai colocar aí o Luiz Adriano E deixar tanto o Pedro Henrique Como o alemão com uma carta na manga Para uma situação de o Inter estar perdendo Ou empate, enfim Essa aí é a projeção que eu estou fazendo Vou falar um pouquinho pessoal de Igor Gomes Sim, o lateral direito do Igor Gomes Que veio para o Internacional Depois de ter uma passagem muito legal lá no Barcelona B Barcelona da Espanha né O grupo B do Barcelona da Espanha lá E também ele começou a sua carreira No Volta Redonda lá do Rio de Janeiro Ele que não tem uma curiosidade No Volta Redonda jogava de zagueiro E quando ele foi para o Barcelona B Se descobriu ali pelo staff do Barcelona B E pelos seus técnicos e treinadores Que ele podia dar uma contribuição melhor na lateral direita E fazer uma parte um pouco mais ofensiva Na função de defesa e transição Para o ataque no lado direito Do campo Trazer para vocês pessoal Umas declarações Do jogador Igor Gomes Ele que falou da expectativa Ele que é no canal oficial do Youtube Do Internacional Ele gravou um vídeo hoje também Lá no Mundo Colorado Falou um pouco sobre a expectativa do jogo contra o Flamengo Falou também Que a ajuda da torcida Vai ser fundamental Para as competições da temporada Falou também que Um pouco da carreira dele Da mudança de posição Da polivalência dele De zagueiro e lateral direito Também falou como está sendo o processo Como lateral direito Atualmente que ele está E também Suas inspirações no futebol Agora com vocês A fala de Igor Gomes Mas jogando em casa Estreia no Brasileiro Em casa Diante da nossa torcida A expectativa é muito boa Esperamos fazer um bom jogo E se Deus quiser sair Para as situações Que nos dão confiança Para poder seguir muito forte Dentro das competições que tem E preparar o máximo Porque muita coisa pela frente ainda E com a confiança lá em cima A gente vai conseguir Aproveitar da melhor maneira possível E o importante é Como eu falo O importante é ajudar o Inter Seja na lateral Como eu mantive bem E não tive mais a oportunidade De jogar de lateral Tive uma sequência boa Na zaga E depois de um tempo Precisou Eu fazer a lateral Aí os caras começaram A me ver Eu mais como lateral Assim Jogando mais pela direita Fui acostumando É pessoal Essas foram as falas De Igor Gomes Zagueiro Barra lateral direito Do Internacional Ele que possivelmente Vai ter uma sequência Nesse Campeonato Brasileiro E também aí Na Copa do Brasil E na Copa Libertadores da América Até a volta do Bustos Falando em Fabrício Bustos Ele que tem uma previsão De volta Para o jogo Da quarta rodada Do Campeonato Brasileiro Que o Internacional Vai enfrentar o São Paulo Lá no Morumbi No dia 4 de maio Essa é a previsão Para que Fabrício Bustos Volte Aos Gramados Oficialmente Ele que é o titular Absoluto do Internacional Mesmo ele não tendo Uma boa Uma boa atuação Nessa temporada De 2023 Se lesionou E agora Tem aí Perdão pessoal Agora ele tem aí A oportunidade De voltar Na condição titular Mas até lá Ele voltar Na prisão De volta dele Contra o São Paulo No Morumbi Igor Gomes Que vai assumir A titularidade No momento O Colorado Tem o mercado Que pode fazer Essa função também E tem aí O Romulo Que vem O volante Romulo Que também faz Essa função No Atletique E também no Juventude Quando ele teve Essa passagem Pelo time Do Juventude Fechou pessoal As informações De Internacional No momento É isso aí Eu espero que Se você não é inscrito No canal Tá dando bobeira Te inscreve no canal Ativa o sino De notificações Deixe teu like Sempre que possível Eu, o repórter Matheus Fernando E o repórter Diogo Lachman Sempre trazendo Todas as informações Da Dupla Granal Aqui pra vocês Tá bom? Se inscreve no canal Ativa as notificações Deixe teu like Até o próximo conteúdo Tchau, tchau